Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Desde já um grande abraço, deixa um like aí pra fortalecer a JP Tecnologias no Agro Tô passando aqui nesse vídeo pessoal pra falar pra vocês Que a minha trajetória aí como criador de conteúdo pro YouTube Vocês que assistem meus vídeos aí, saibam que esse aqui foi o meu primeiro equipamento Que me encorajou a gravar vídeos aí pro YouTube E acreditar na plataforma que dá views, que dá visualização Então eu venho falar pra vocês aqui que esse aqui foi o primeiro equipamento Sabe por quê? Eu fiz um videozinho bem rapidinho, postei no YouTube E não deu 24 horas, já deu mil visualização Cara, eu peguei e falei assim, meu Deus do céu Como que gravar vídeo de equipamento aí do Agro é interessante? Então eu peguei e fiz um vídeo novamente de plataforma de milho E deu um monte de visualização, né? Cara, eu fiquei muito contente e desde então eu não parei mais de gravar vídeo pra vocês aí nesse canal, certo? Então aí desde já eu agradeço a todos aí pela dedicação que vocês têm aí em assistir meus vídeos, né? Em deixar os likes, compartilhar com os amigos, né? Isso é bom demais, aí a gente fica muito contente com o desempenho que o canal tá tendo aí Então eu agradeço de coração a todos aí, todos os inscritos Aos 703 inscritos que hoje estão aí conectados aí no JP Tecnologias no Agro É com grande orgulho de falar que a gente já tá indo lá pros mil inscritos E os mil inscritos, igual eu comentei com vocês há um tempo atrás É a meta do YouTube, do YouTuber aí de monetizar, né? Você atinge o pré-requisito da monetização com mil inscritos Então foi uma longa jornada aí de basicamente um ano quase de postar vídeo pra vocês De fazer conteúdos aí relacionados ao agronegócio, a máquinas, a plantio A distribuição aí de calcário, né? De equipamentos, bem se dizer, voltados aí da linha Estara Então foi de coração mesmo que eu me desdobrei aí pra fazer os vídeos Pra chegar ao final do dia, fazer uma edição, postar pra vocês aí Então foi uma jornada aí que eu me tô me sentindo satisfeito com os resultados, né? Tô contente por ter atingido aí os 700 inscritos, né? E o que que eu tenho pra falar pra vocês é só agradecer aí de coração a todos aí Que deixaram like, compartilharam com os amigos, né? Vocês são pessoas do bem, que gostam de conteúdo aí relacionado ao agronegócio A drone, né? A filmagens aéreas Então é de coração que eu trouxe aí todos esses equipamentos aí E esse ano com grande orgulho aí a gente fala, né? Foi vendido muito bem a linha de plataforma da Estara A linha de reboque A linha de brutos 12 mil Linha de Hércules 10 mil Então é com muito orgulho que a gente também Tem em mãos aí equipamentos fantásticos Que só tem a agregar aí pro dia a dia do produtor, né? Hércules 24 mil, essa inovação aí que se tem até hoje Um reservatório gigante desse aí Faz toda a diferença, né? Há uma das melhores comporta-duplas hoje do mercado É a linha da Estara, né? É uma das melhores, dos melhores coeficientes de variação Existem as máquinas da Estara Comprovam a qualidade aí Em distribuição, né? Precisa, coeficiente de variação chegando a 12% Então isso é fantástico O Fox, né? Que é o moderno escarificador da Estara Que faz aí toda a diferença Descompactar o solo, né? Ele foi projetado aí pra ser um equipamento Moderno e eficiente em suas operações, né? É Então eu trouxe um pouco aí do Do meu ano pra vocês E com grande sabedoria a gente finaliza esse ano Eu aprendi muita coisa Aprendi muito aí Na região onde eu atuo aí Com os produtores, né? Tô muito satisfeito com Com a Com o acolhimento que eu tive aqui na região de Sapezal Com a turma aí que assistiu meus vídeos, né? E que Que me ajudou aí nessa Nessa trajetória Pessoal aqui da minha equipe de trabalho, né? Que Que me ajudou Que me ensinou Que fez com que Eu tivesse um bom empenho aí em meus vídeos, né? Grandes técnicos aí hoje O Cristiano, né? O Mário Que sempre participou dos meus vídeos, né? Explicou Sempre de prontidão aí Um abraço a vocês Técnicos aí da André Maquistara Que se dedicaram aí Fizeram Algum vídeo aí no meu canal aí Explicando sobre alguma parte técnica Então eu sou muito grato a vocês, cara Que vocês aí Fortaleceram o meu canal Na hora que mais precisava Fortaleceram a A interatividade do público, né? É Vocês foram Espetaculares aí Beleza? Meus amigos O que eu tenho pra falar aí Basicamente foi isso É o agradecimento aí De um bom ano que a gente teve De grandes conquistas É De grandes amizades Que a gente fez ao longo desse tempo aí E basicamente é isso Deixa um like aí Se você gostou desse conteúdo aí Que eu criei agora pra vocês É Eu sou meio simplório aí nas palavras A gente gosta de falar mesmo A gente é vendedor, né? Hoje eu tô atuando no ramo de vendas Então a gente tem que conversar Tem que explicar Tem que mostrar Os benefícios que cada equipamento tem, né? E provar o rendimento aí Que a máquina tem Vai ter na lavoura, né? É isso aí Grande abraço pra vocês Se gosta desse conteúdo Compartilha com seus amigos É Se inscreve no canal Você que não é inscrito E é isso aí Vamos pros próximos vídeos aí Que eu não paro esse ano aí Nós estamos finalizando Mas eu quero gravar muito conteúdo bacana Pra vocês ainda E Logo mais aí Já vou Vou ligar o drone ali agora Vou fazer uma filmagem Desse pátio de máquina Aqui nosso Aqui Que já tá Logo logo Já vai tá vazio Que nós vamos tá entregando Esse 24 mil Esses dois brutos 12 mil A Reboca e Nox, né? Tá só disponível Uma plataforma Que vai ser pra ano que vem O Hercules já tá Já tá vendido Essa Esses Fox também Já estão todos vendidos Cinderela também Já vai ser entregue agora Já pro plantio do milho E basicamente É isso aí Eu fico Eu fico Contente De poder Ter equipamentos Pra fazer a filmagem, né? De cada detalhezinho Que o equipamento tem, né? De cada especificação Do chicote De tudo Que esse equipamento tem A gente Faz aí um pouco De vídeo diário Pra vocês Pra vocês terem Conhecimento De tudo Que se passa No mundo da Estara Beleza? Um grande abraço Meus amigos Fiquem com Deus E até a próxima Valeu!